Fomos burilando, fomos arranjando, eu, o Eduardo e o nosso amigo Anjo, para mostrar também a qualidade desta gente maravilhosa da música. Só com estas coisinhas assim é que dá um espaço para que eles possam também mostrar aquilo que sabem fazer, a qualidade que têm. Meu amor, eu ando louco, desde o dia em que te vi, e eu sou o louco mais louco, mas louco de amor por ti, eu sou o louco mais louco, mas louco de amor por ti. O teu rosto lindo e bem, as feições e vidais, são para mim os pés, onde eu me vejo mais. São para mim os pés, onde eu me vejo de tanta sede, de tanta sede, de tanta sede, trago os meus, lábios gratares. Meu amor, mata-me a sede, com os teus beijos molhados. Meu amor, mata-me a sede, com os teus beijos molhados. E lá o matar, a minha sede, nesse beijo, enfeitiçará. O meu amor, mata-me a sede, com os teus beijos molhados. O meu amor, mata-me a sede, com os teus beijos molhados. O meu amor, mata-me a sede, com os teus beijos molhados. O meu amor, mata-me a sede, com os teus beijos molhados. Obrigada.